Global, global. Global, guardão. Eu caí jungle? Eu jogo de TF e galho. Você não quer trocar não aí, ô Juquiro? É, troca aí, troca aí. Vamos jogar com o que a gente tem o mínimo de noção. Ai, do amor de Deus, tá farpando minha sona? Não, tô farpando eu mesmo, velho. Porque se eu for de TF, fudeu. Seguinte, é quem vai jungle? Ué, noc, noc jungle do Pimp ou do Grátis. Não, posso ir de kartos jungle, pô. Pra gente redimir, vai eu e o Pimp Bot. Você vai de kartos, eu vou de panteão suporte. Não, posso ir de TF, DC. O meu TF é terminoso. Kartos conta, gente. É que não é conteúdo, entendeu? É tryhard. Vocês querem ganhar, é isso? O conteúdo é os cinco caras pular no maluco só, entendeu? Ó, pisão, ó, pisão. Caralho, já tô vendo o cara tiltado. Tá, então, isso que é o da hora. Por isso que tinha que ser pantheon e galho bot. Mas imagina do nada, uma ult no kart, você tá ali full HP. O kart soltou, hehehe, trollou. Do nada, brota quatro, pá. O amor é feito de paixão. Ô, Thalia, né, mano? Thalia também é pic... Todo mundo esqueceu da Thalia, cara. Caralho, esqueci dela. Bora, já volta aí, titio. Tamo junto, ó. Vem, 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 vem. Vamos roubar essa bagaça. Porque eles só tão vendo a live, não. Fica tranquilo. Ah, tão, tão. Ninguém mandou salve, velho. Suspeito, hein? Eu boto fé que os caras não tão vendo, velho. Pimpe, pelo amor de Deus, ninguém joga flex, não é pra sniper alguém, velho. Ah, mano, eu boto fé que tem uns caras que jogam, velho. Tem três no Brasil, não formam time. Mano, se eu fizesse faculdade, trampar, se fosse uma pessoa normal, eu ia jogar à noite com os brother, uma flex, velho. Tem muito cara que joga flex por causa disso. Vai se fuder, velho. Ah, os caras mandaram salve. O negócio é que, ó, só farma e pega level 6. Depois o pau come. Prepara. Eu gostei da comunicação dos dois, hein? Você tá vendo aí, ô... Muito bom, muito bom, muito bom. Evolução, velho. O pau é muito triste, né, velho? Puta, que bom. Ó, segura, Lenin, segura, Lenin. Não deixa puxar. Ó, eu vou dar flecha e estumar ela. Vem, 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 vem. Vem, Lenin. Caralho. Cara, meu Deus do céu, Lenin, bicho. O gratis tá muito tryhard, velho. Ah, porque agora tem suporte, né, cara? Eita. Mano, é, quem encarrega bot lane é o suporte, você não sabia? Eu não queria falar, não, mas alguém tem que feedar, velho, pra dar jogo. Ô, Yoda, você tem que feedar aí, velho. Não, agora é tryhard, Pimp. Pelo amor de Deus, nós perdemos a última. Tu acha que alguém vai querer perder de novo? Agora é coitado desses caras, hein, velho. Esse jogo aqui vai acabar em 12 minutos. Oi, Odinha. Que isso, é o faker no mid? Ô, bote aí, ô, bote aí, ô, bote aí, 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 bote aí. Luta, 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 luta. Não tem aqui, bote aqui, bote aqui, bote aqui. Não tem, não tem, não tenho. Pô, eu vou fazer letalidade pra notch aqui. Merda, eu não vi isso aí, velho. Ela não tem flash, tá? Só pra avisar. E aí? Uh, fixou. Tá bom, um pra um. Boa time, é isso Quer beitar aqui? Eu tô base Eu tenho um R, Pimp, mas meu Efe tá horrível Puxa aí Ah, na real o freeze aí é melhor pra você, né? Cara, aí eu vou... Vamos lá, vamos lá Vamos tentar puxar, não vou conseguir Eu consigo chegar O negócio é que nós vamos ter que fazer assim, ó Tem que combinar assim de última hora, tá ligado? Ulta todo mundo aqui E aí, ulta geral Porque senão os caras já vão recuar tudo Aí eles não vão estar esperando Calma aí, calma aí que eu sou um Shen Depende do meu Efe Agora eu não posso soltar, não Falou pra E-Bot, os caras já deram B ali, ó Pode ver O Pimp falou, vem embora Ó, tem ult Vamos olhar grátis Tem ult Tem ult Tem ult Eu tenho ult Eu tenho ult Eu tenho ult Eu tenho ult Ai, bazuca ela aí, ulta todo mundo e foda-se, velho Eu não tenho ult ainda Ah, o Kina tá trolando Eu não vou ultar Tem ult, vai Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa Ah, eu tive que ultar Matou, matou Mano, eu tava no lance, né, família? Tem que respeitar aqui Porra Vai ser Porra, mano Caralho Porra Caralho Cara, eu acho que você achou seu herói, na boa Ai, velho Mecânica, família Eu vou fazer full CDR, mano, pra ficar ultando Ó, aqui tá top Esse dragão é bom pra nossa comp, viu? A gente mata os dois Caralho, é um drag de vento Ai, 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 ai Não, não, não Calma, calma Tô chegando, tô chegando Demora, mas eu chego rápido Nossa, esse flash é milhão Esse flash é milhão, hein, ô, pimp Esse flash foi bom, hein, irmão? Caralho, ainda foi uma boa wave, cara Caralho Ó, a gente tem dois ultimates, hein, mano Tô vendo, tô vendo Ah, ou tá ele aí, foda-se Tô vendo Eu tô vendo Ó, eu quero assistência só Ó, o pimp mata Tá doido? Você acha que eu quero dar TP? Porra, a gente matava os três Não, porra Eu vou dar TP nos aí, não Ah, flash Ô, pimp Esse Qzinho aí Se tu acertar embaixo No pezinho do cara Ele toma dano Não acredito Demorou Eu vou tentar aqui E na torre ali Eu vi que tu tentou usar ele na torre Umas quatro vezes Ele não dá dano na torre Não dá dano na torre Não, não Tá estacando a goeta, vovão Os cara não perdoa mesmo, hein, velho Não, mas eu vou telar um pouco Sua gameplay, Okina Pode ficar tranquilo O cara tinha mágica gostosinho, mano Não tem mais que um shot, pô Vai, 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 vai Cara, tá top Ô, Joda Você viu que a dica do Okina serviu, né? Foi boa, foi boa Okina, valeu, viu Gostei da dica Esse blu Aí você não precisa, viu Você é jungle Não, não, não Pode ficar Ô, God Eu sou ladrão Tomasi, falou Para que vai ter um troca pra nós aí, velho Boa, time Sai A gente tem ulti global Os cara que aparece em 5, velho Eu quero jogar de x pra pegar 5 Brick e pegar 5 da merda, porra Tá de brincadeira Eu quero ir em x, mano O que é que eu faço aqui? O cara tá jogando de x, pegou 5 Brick solo no top O cara tá jogando Sai Eu falei assim Aí, ó Vamos fazer play Ele falou Não, minha wish aqui Não vai dar Por causa da wish É, eu vou pegar esse cara aqui Foda-se Só eu tenho ulti Mas vocês É isso É isso Tá com... Pode pegar Pode pegar 50 secs 50 secs Quando que nós vai combar uma ulti? 5 ulti num cara só A próxima Deixa eu nascer e nós vamos fazer Vontade de ultar no top, velho Ah, ulti Desculpa, gente Mata Velho Tive que rolar o cara, velho Ih, fodeu Calma, calma, tá aqui Vai, mata os caras que eu pego assiste Bora, 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 bora Tô gratão, tô gratão, meu dia Com uma CC aqui, quer kill, quer kill, quer kill É isso Obrigado Grata, eu queria muito Eu não sou especialista, mas eu duvido muito que essa área tenha algum amigo Ô, louco O cara tá tiltado na flex, porra Duas da manhã, o cara jogou no flex, tira o bar Tá tão exigindo, moleque Ô, vida ao céu, caralho Foda-se Você viu o que você fez? Você usou a porra do pinstone Fabe de tirar do bagulho Foda-se, já tem um aqui Ô, vamos fazer uma comp de Aramid, velho Ô, vamos fazer uma comp do Aramid, velho Na moral Ô, vamos resetar todo mundo e ultar todo mundo no mid Vamos, 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 vamos Resetar geral, dentro do céu Foda no B O vídeo nosso fica vivo 5 Tô chegando, hein Tô chegando, hein 5, voltar o gratão Voltar ninguém não, mano Tá, ok Foi ninguém não Ah, esse só Foi mal, velho Vamos finalizar, vamos finalizar Ah, vamos alcançar Nossa, eles foram muito longe Fudeu 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 Que é muito global, mano Os caras não sabem lidar Acho que ela tava digitando nem vibra Cês tão ligado que, tipo assim Quando o Nokia ultou Eu lutei E o Juqs ultou em mim A Evane nem viu onde foi a luta É verdade, né, cara Ela nem vê na onde o Nokia ultou Tipo, é, não parece com o Shen Fudeu 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 Obrigado.